O atendimento online é super útil para quem não tem na sua cidade todas as horas. De intervenção com profissionais que seriam os mais adequados, capacitados em ABBA e estratégias naturalistas. E também para famílias que querem que as suas equipes e que os seus cuidadores sejam treinados e acompanhados por nós, pela equipe do Instituto Singular, para garantir que essa criança esteja recebendo o que tem de mais completo, de mais avançado e de melhor que a ciência hoje comprova, que ajuda a promover estímulos e que ajuda no desenvolvimento da fala, da comunicação, da interação social, da aprendizagem das crianças, com atrasos no desenvolvimento ou com prejuízos por causa de autismo, de déficit de atenção, de qualquer questão que seja do neurodesenvolvimento ou comportamental. Então como é que funciona o nosso atendimento online? Primeiro que os pais e os cuidadores ou a equipe terapêutica, todo mundo que quiser participar e quiser ajudar a desenvolver aquela criança, vem, senta do outro lado da tela só com uma tela que divide. É como se a gente estivesse no consultório juntos, mas tem uma tela no meio. E aí é feito toda uma explicação, uma anamnese, uma história dessa criança. Na segunda e na terceira sessão é feita uma avaliação do pequeno. O pequeno pode estar ali do outro lado da tela ou também isso pode ser feito através de análise de vídeos. Mas a gente preenche todo um protocolo de avaliação para saber quais são os comportamentos que estão faltando para aquela idade da criança. O que ele ficou com atrasos? Quais são os déficits que ali passaram e que a gente precisa resgatar para que ele tenha pré-requisitos, para a gente poder avançar em programas comportamentais. Na quarta sessão é feita uma devolutiva. É apresentado então para a família quantas horas vão precisar ser feitas de intervenção, como que vai ser essa orientação que, por exemplo, eles podem gravar alguns vídeos para que a gente acompanhe semanalmente do lado de cá. Eles podem vir e discutir o que eles fizeram para nós sabermos e podermos orientar. Mas eles depois vão receber gráficos para ver se essa criança está com desenvolvimento esperado para a idade ou a quem, ou com atrasos e prejuízos e quais são exatamente em várias áreas cognitivas e comportamentais. E aí nós vamos montar um plano de intervenção individualizado, que é um programa comportamental com metas, objetivos. E quem está do outro lado da telinha, a família, os cuidadores, a equipe terapêutica, vai precisar seguir essas metas. E todo mundo juntos, vamos lá, vamos seguir as metas. Bronze, prata, ouro, até essa criança ficar com tudo o que a gente espera para o desenvolvimento dela. E isso só é possível através de um cuidado, de um acompanhamento muito sério e sistemático, que de preferência precisa acontecer no mínimo uma vez por semana. Os pais, cuidadores e também os profissionais que assim desejarem passam por um treinamento, um treinamento muito específico dos nossos passos, da nossa metodologia. Assim, vocês têm a segurança de que vocês recebem tudo como se fosse ali dentro do consultório, só que ainda com as vantagens do online, da gente poder atender em qualquer parte do mundo, da gente não precisar pegar trânsito, de pessoas que estão em lugares diferentes. Por exemplo, o pai pode entrar do trabalho dele, parar ali por alguns minutos e entrar e participar dessas orientações. Enfim, é um protocolo que tem funcionado muito e que está dando muito certo. E eu estou bastante feliz com os resultados, porque os nossos pequenos estão melhorando e avançando. Então, a ciência mostra já há alguns anos que o que funciona para o tratamento do autismo, ou da recuperação de atrasos, ou diminuição de prejuízos de crianças que estão ali com algumas defasagens, é um tratamento estruturado, é um tratamento bem cuidado, com planos, metas, objetivos, e que a gente consiga manter uma consistência, repetição, cuidado e que não fique perdendo tempo. Que a gente consiga ir atrás de um próximo comportamento, uma próxima etapa, que a gente não fique parado por isso. E isso a gente consegue com os protocolos do atendimento online, tanto para crianças pequenas quanto para adolescentes, que daí tem uma outra estrutura também planejada especialmente para eles no atendimento TIM. E a cada três meses, uma reavaliação é feita. Para quê? Para que a gente coloque nos gráficos e compare com o início do trabalho, com as avaliações anteriores, porque assim os pais conseguem acompanhar, vendo através de dados concretos e comprovados, a evolução dos seus pequenos. Eu tenho uma equipe altamente capacitada, treinada, e que eu faço mentorias para acompanhar e supervisionar os casos semanalmente, que pode te ajudar. Se você acha que o atendimento online pode te ajudar, eu vou deixar o contato do nosso instituto aqui embaixo na descrição desse vídeo. E manda para quem precisa de ajuda nesse sentido na sua cidade, ou mesmo em grandes cidades, mas que quer ter um olhar, um acompanhamento especializado do jeito que a gente faz aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas porjericipe VIDA CRISTAL